Fala rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui todos os jogos do Xbox Game Pass no mês de julho de 2022, vamos conferir aqui todos os jogos, jogos adicionados recentemente e a lista completar-se aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber muito mais, já clica no gostei aí, se inscreve no canal para receber muito mais conteúdos. Pronto galera, estamos aqui na tela inicial do Xbox Game Pass e agora vamos apertar aqui para a gente ver os jogos adicionados recentemente. A gente vai descer aqui até embaixo e temos jogos bastante incríveis aqui como Far Cry 5, FIFA 2022, foi adicionado recentemente. Vou falar aqui dos principais dos que eu gostei mais e estou jogando. Assassin's Creed Origins, esses aqui foram os jogos adicionados recentemente aqui. Ressalva para os três aqui principais, se não é a minha opinião, esses outros aqui eu ainda não testei. Inclusive galera, esses jogos que tem uma nuvem aí do lado, você pode jogar sem precisar fazer o download. Nós sabemos que o Xbox Series S tem pouco armazenamento comparado ao tamanho dos jogos atuais, só que todos esses jogos aqui que tem essa nuvem, você pode estar jogando via xCloud sem precisar fazer o download do seu jogo, somente via nuvem. Vamos voltar aqui para a lista completa agora, vamos aqui em mostrar tudo e ver todos os jogos que tem aqui no Xbox Game Pass. Olha só, aqui tem uma lista imensa, vou comentar os principais que eu já testei aqui, já joguei. Já testei aqui o Ark, o Aragami, calma que vocês dão uma pausa aí para o vídeo não ficar muito longo. Among Us já joguei também, Assassin's Creed Origins. Vou falando aqui dos principais que eu gosto. Back 4 Blonde já joguei também. Battlefield já joguei quase todos. Um pouco, não zerei ainda. Batman, Battlefield 5. Todos os Battlefield aqui basicamente, tem vários para quem gosta da campanha. Vamos descer aqui mais, jogo do Ben 10. Vamos descer mais aqui, tem o Black ainda. O Black já tem desde que eu tenho o Xbox que ainda tem. Vamos descer mais aqui. Vou falar dos principais. Esse daqui, cara, esse Banner of Paradise, eu gostava pra caramba. Antigamente na época do PC, jogo de vez em quando também. Olha só, Cities, Skylines, deu uma jogada numa época dessa. Conan Exiles também. Esse que tem o XS, é um otimizado para nova geração, então tem uma qualidade ainda melhor. Crossfire, eu achei parecido um pouco com o CSGO. Se eu joguei mais quando apareceu, eu não ando jogando muito. Estou falando só dos principais. Crysis, muita gente gosta também. DayZ, muita gente gosta. Deadby Daylight também. Não vou falar todos os nomes em inglês aqui, porque eu sou péssimo no inglês. Mas a informação aqui, o Dish 5 é bem da hora. O jogo de rally aqui. Doom, tem vários. Vários Doom aqui, para a galera que gosta da campanha. UFC, já tem um tempão também. Gears, que aí são dos exclusivos da Microsoft. E vamos já chegar aqui no Fórmula 1, até o 2020, 2021. Muito top. Falou. Apesar que eu não jogo esse jogo, mas tem muita gente que gosta também. Far Cry 5. Temos aqui o Farm Simulator 2022. Temos jogos atuais aqui também. Temos aqui o Farm Simulator. Então, temos jogos também atuais. Não temos só jogos antigos, como muita gente fala. Só tem jogo índice, só tem jogo velho. Não. Tem jogos novos aqui também. Como vocês podem dizer, o Farm Simulator, o FIFA 2022. Entre outros jogos que a gente está vendo aqui nessa lista. Voltando aqui, galera. Ó, FIFA 21 ainda tem. O FIFA 20 saiu. Aí ficou o 21 e o 22. Temos aqui o... Esses jogos aqui eu não ando jogando. Mas tem uma galera que gosta também. Final Fantasy. Temos aqui, ó. Mas também o Forza Horizon 4 e 5. Recomendo fortemente que você jogue. Inclusive o 4 dá pra jogar VX Cloud in Game. Que você não precisa fazer o download. O 5 precisa. Jogo sensacional. Gráficos impressionantes. Recomendo fortemente que um dos primeiros jogos pra você que for comprar agora. Teste Forza Horizon. Se você curte jogos de carro, que você vai adorar. Vamos descendo aqui a lista. Guias. Tem mais guias aqui. Eu não gosto muito não, mas tem uma galera que gosta aí. God Simulator. Ah, disse muita gente que gosta também. Guardiões da Galáxia ainda tem. Halo. Halo tem aqui. É exclusivo da Microsoft. É claro que vai ter aqui os Halo. Eu basicamente não gosto muito dessa franquia. Meu gosto pessoal, tá? Não que seja ruim. Muita gente gosta. Mas pra mim eu não curto muito não. Enfim. Esse daqui eu tava jogando um dia desse. Então tá instalado. Hellblade. Cino Sacrifice. Desculpa o inglês. Desculpa o inglês aí, galera. O inglês é pra Injustice. Injustice. Alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos descer. Se vocês estão vendo o nome aí na tela. Jurassic Park. Vamos descendo aqui. Mas... Cara, é muito jogo aqui. Jogo pra caramba. Pra galera que for comprar o console aí. No primeiro mês, apenas 5 pontos. Esse daqui é sensacional. Esse daqui é sensacional. Flight Simulator. É um jogo muito bom. Eu já postei um vídeo aqui no canal jogando com ele. Esse daqui eu sou fã de carteirinha. Gosto pra caramba esse jogo aqui. Topzera mesmo. Ó. Tem o Minecraft Dangerous. Mortal Kombat 11. Mortal Shield. NBA 2019. Need for Speed. Tô falando só. Ó. Need for Speed tem vários aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Need for Speed. Topzera. NHL. Eu não curto mais esses jogos não, mas... Tem uma galera que curta. Ninja. Ó. Tem um Ori aqui. Tem uns 2 Ori. Mano. É bastante jogo aqui, cara. Olha só. Prey. Tem até o jogo do Power Rangers. Tem um joguinhozinho de aqui. Esse jogo aqui da Bioma eu já testei uma vez. Mano. Chega a câncer de descer até embaixo. Rocket Arena. Rise. Deixa eu ver. Sea of Tears. Tem muita gente que gosta desse jogo aqui. Eu não gostei muito não. Não faz muito meu perfil. Mas tem uma galera que curte pra caramba esse jogo. Tem jogo de skate. Sniper Elite 5. Tá incluso também. Que é um jogo novo. Muita gente tá jogando aí. Que é bem bacana. Eu já joguei aqui algumas fases. E é bem interessante também. Vamos descendo aqui SnowRun. Eu não gostei muito desse não. Mas também tem uma galera que gosta. Tô na minha opinião aqui também. Pessoal, tá galera. Não tô dizendo que o jogo é ruim ou bom. Mas os jogos que tem aqui no Xbox Game Pass. São esse cara aí. Então chegou até embaixo. Ainda tem mais jogos por aqui. Já estamos chegando quase no fim. The Walking Dead. Ainda não joguei. Rainbow Six Deluxe Edition. Tem o Rackbox Syncs Extraction. Tem uns dois aqui. Joguei esse aqui bem da hora também. Tô descendo. Cara, é jogo demais. Ó. Jogo de trem. Tem jogo de tudo, cara. Eles mesclam aqui. Tem vários jogos. De todos os gêneros. Para agradar a maioria das pessoas, né. E chegamos aqui ao final. Com os Yakuza. Frankstein. Frankstein aqui. É o Wolfstein. Eu tô falando errado, cara. E o Zumbi. No finalzinho tem esse joguinho aqui. Zuma Revenge. Mano, é muito jogo aqui para você jogar. Com o seu console aí. Tanto no Xbox Series X. Também alguns jogos que dá para jogar no PC. Super recomendo para você assinar o Game Pass aí. E esses são jogos atualizados em julho de 2022. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Verifica se já está inscrito. Se inscreve aí para continuar recebendo muito mais vídeos aqui. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.